Música Todo mundo deixou alguém, deixou as alunas de casa Está longe de casa, está longe dos filhos, da mulher Está num troço assim que eu acho que é porque gosta Não é porque tem que ir lá do fundo e deixar abrir mão de férias Não abrir mão de ano novo, um monte de coisa Então eu tenho a agradecer Eu espero que a gente faça um pouco Eu não sou ele igual com meus meninos na festa Eu não sou ele no motorhome Eu não apoio a minha esposa na praia O Paulão na filmadora E eu acho que nós temos uma vantagem A equipe não está profissional, ela está familiar O profissionalismo veio porque estava aqui Se não fosse bom, eu acho que eu juntei um time legal Dei sorte de... Até a história que nós falamos hoje A Dória e o Willen vem assim de última hora Acabou com meio fechando os filhos Eu acho que não tem ninguém melhor que ninguém aqui Não tem ninguém assim olhando por cima Eu senti isso, eu posso estar enganado Eu tenho essa qualidade Eu consigo perceber o que está certo e o que está errado Ou o cara que acha que está mais ou o que está menos Não, está tudo igual Isso é muito bom Isso é muito bom porque ele deram confiança para a gente Para estar competindo E chegar lá no final do dia não vai ter aquela confusão Que realmente não tem que ter feito Nós vamos ter muitos dias Muitas coisas desgastantes O Lourival tem muito mais experiência de Dakar e de Sustentos Talvez ele não vai se acertando A gente que está fazendo com menos Vamos talvez desgastar mais Mas eu acho que todo mundo tem a cabeça do que no lugar Não participa com o homem Está se divertindo Vamos falar que estamos trabalhando Eu tenho que divertir E eu acho que vai ser legal E se tornar com o diretor da Sustentos o resto da vida E falar, pô, se sumir Dakar Tudo bem, foi mal com a merda Mas eu acho que a família está indo para Eu estar indo para proteger E eu fico, eu fico E aí E aí E aí Boa!